Brincadeirinha, boa noite, boa tarde, bom dia, ó, crepúsculo tá rolando, salve Maria, salve Maria, salve Maria, vocês estão ouvindo os sinos? Blém, 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 Maria, blém, 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 blém Neste dia de TBT. Por que TBT? Por que TBT? TBT em inglês é True Back Thursday. True... Até cuspir. Porque o inglês a gente... A gente... A gente... A gente... A gente cospe. Vou ter que botar um negócio aqui atrás. Pronto, agora não cai mais. O TBT é True Back Thursday. É assim. Em algum lugar de uma quinta-feira. Em algum lugar do passado. Aquele filme. Em algum lugar do passado. Então alguém... Algum americano... Publicou essa foto... Antiga. E colocou... True Back Thursday. TBT. 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 Ha, 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 ha. E aí viralizou. Ah, o povo tá chegando. Ô, Thaís. Ô, Sete Pétalas. Oi, meu povo. Cês tão me ouvindo? Cês tão ouvindo o sino de mamãe? Horário de... Maria. Ó, até deu uma travadinha. Eu vou... A minha convidada tá chegando. Eu vim aqui, ó. Oi, Dê. Essa mulher... Ô, Thaís Rolim. Vou te pegar também, hein. Posso te pegar, Thaís? Vou fazer uma entrevista. Eu quero entrevistar só a Xana Poderosa. Trocar umas ideias da gente falar qual que é da Xana. Essa é a Xana que canta, que ela é cantora, gente. Cantora. Aliás, todas as Xanas são cantoras. Não só as Xanas que tem a Xana de baixo, mas as Xanas que os homens têm também. Vocês acham homens que não têm Xana? Vocês falam por uma. Nossas preguinhas vocais. E já que ela já me falou, oi, pego, pego. Xanudas cantantes. É isso, Tati, Thaís. Tati, Thaís, 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 Thaís. Vou chamar a minha convidada. Como é que eu chamo? Deixa eu ver. Ela já está me chamando. Olha, eu já estou vendo ela. Gente, com vocês, nada mais, nada menos que Dahi Sargat. Te, 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 Se, Get. Sacerdotisa alquímica. Vem, mana. Vem compartilhar esse rezo de Maria comigo hoje. Com vocês, minha gente. Ela que está lá. Olha a coisa! Eita, bicha linda, olha pra isso. Eita, tá bem. Com as deusas online, as Xanas cantando. Vamos lá. Aí, olha aí, está pintando uns machos, uns boy, uns falo na área. Eu gosto assim, que a gente vai falar sobre esse poder alquímico, né? Sacerdotisa alquímica. Gente, quando eu conheci uma mulher, que eu não conheci, mas conheci, mas conheci. Eu conheci, né, amiga? A gente conhecia, né? Claro. Eu lembro. Eu estou lembrada lá do passado de mamãe. Eu não lembro assim, mas eu sinto. Sinto. E com outras pessoas que estão online aqui vendo a live também, sinto a mesma coisa. A Jana, Fernanda, a Jana não está aqui. A Jana, Xana. Elete, Thaís. Ai, Deus. Maravilhosa. Da ri, da ri, fale. Fale de ti. Fale de ti, da ri, 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 ri. Ai, gente. Eu vim aqui com as minhas serpentes, com minha Kundalini, nossa energia de Vênus em Touro. E eu fiquei até pensando no que eu queria passar, né? Hoje, sabendo que a gente ia ter esse encontro. E eu não queria me colocar pressão, mas eu estava precisando ancorar uma energia, uma frequência para poder transmitir. E eu percebi que eu estou com mais dificuldade do que o normal para processar as coisas que eu estou vivendo para conseguir traduzir para as pessoas. Então, falar com você sobre isso é muito interessante porque você veio para me ensinar sobre a potência da voz. De ativar isso aqui, mas também o nosso ventre, né? Nossa vagina, nossa chana. E eu lembro que na primeira aula que a gente fez, a gente estava falando justamente sobre isso. E eu pude relembrar dessa aula e liberar diversas energias que eu estava sentindo aqui de toda essa região. E faz uns dias, né? Eu falo dias, mas fazem meses que eu não fazia uma live. E eu estou sentindo muito forte de expressar mais a minha verdade. Porque não adianta só eu ancorar as energias de transformações. Eu preciso trazer os frutos, né? E compartilhar com as pessoas aquilo que eu estou aprendendo. Então, incorporar toda essa energia de transformação faz com que muita coisa na nossa vida comece a parecer muito intensa. Quando a gente está falando de emoções... Então, quer dizer que incorporar é uma coisa intensa. Ai, nossa. A serpente traz a gente para esse fogo, para essa coisa mais profunda, né? E eu incorporo muito essa energia. Como sacerdotisa, é claro. Eu cultuo a grande mãe. Cultuo a deusa da transformação, né? E foi muita magia. Especial. Estamos aqui hoje para você. Especial para a sacerdotisa alquímica. Minha velhinha está acesa aqui também. E uma coisa que eu queria falar hoje é esse processo de alquimia, né? Que a gente está vivenciando coletivamente. E, honestamente, eu sinto de expressar que não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um processo prazeroso, né? A gente, hoje, Rathor está muito presente. E a Vênus está em toro. A gente está sentindo essa energia de voltar para os nossos valores. Isso. Para o prazer, né? Para o cháculo sexual. Amiga, eu estou menstruada. Eu estou presenteada. Hoje ela chegou com tudo. Foi uma coisa mais abressuada. É, minha velha está forte mesmo. Por isso que eu estou até com a rosa na testa. Já é feita do sangue mesmo. Olha a Thaís aqui, olha. A Thaís está falando umas coisas ali em casa, porque ela é bruxa também. Olha aqui, olha. O quim do dia é vento harmônico. Você sabe o que é quim, sacerdotisa? O quim, amiga? O que é? Potencializa o conflito de comunicar, né? Comunicação do espírito. É a frequência natural. É a energia do dia de hoje, né? A gente está comunicando o espírito. Então, realmente, ativando o laringe, comunicando de lá das nossas profundezas. E para quem não sabe o que é o quim, né? Esse negócio de quim, de energético, de... É o sincronário, né? Da paz. É o calendário maia. Porque a gente vive no calendário gregoriano. Que os gregorios fez. Para, tipo, já começar a zoar todo o barraco. Já no tempo. Não é mesmo? Eles já começaram a zoar o tempo. Porque o tempo era orgânico. Era cíclico. Ele é. Ele não era. Ele é. 28 dias. Igual a mulher. Igual o ventre, né? Da lua. Igual a lua. Calendário lunar. Calendário da paz. Calendário dos maias. E os maias falavam o quê? Que o tempo era arte, né? Era arte! E a gente não entendeu até hoje que o tempo é arte, né, amiga? Se a gente fazer arte em tudo, né? Arte de menstruar. Arte de ser mulher. Que é o que você estava falando. É do clima. É de estar presente. Essa coisa do espírito. Conexão. Da coluna. Da serpente. Que você sabe de tudo da serpente, né, Mara? Ai, eu sinto que eu vim mesmo pra expressar muito dessa energia de Kundalini, né? E de mostrar pras pessoas que a gente tem que vivenciar com o corpo, com tudo que a gente tem. Não só o espiritual, né? Porque nesse distanciamento do tempo natural, a gente também se distanciou dessa presença no corpo, né? Das nossas sensações, dos cinco sentidos, né? E a gente esqueceu como é sentir. E eu sinto que é por isso que muita gente tá com desafios emocionais nesse momento. Até psicológicos. Todo mundo. Todo mundo precisando de terapia. E de fortalecer esse trabalho interno. Mas nós mulheres que estamos nesse caminho da sacerdotisa ou da mulher que tá despertando pra espiritualidade ou pra própria magia ou pro próprio poder e tá começando a se assumir como artista da vida, artista de si, né? E se expressar no mundo. A gente sente esse baque energético de repressão, de caos emocional e tal. Muito forte. Muito mesmo. Porque a gente tá conectada profundamente com a Terra, né? E quando a gente não está, pode ser que tudo pareça, na nossa bolha, tudo pareça estar super bem. Amor e luz, tudo positivo. Mas lá no fundo, não é nem assim. Então, as mulheres e muita gente que tá conectando com o sagrado feminino, tá sentindo esse baque e tá muito porreta pra conseguir transmutar tudo isso aí. Então, a alquimia, o processo alquímico vem nessa corporificação da nossa essência divina. Não é uma coisa sobre mentalizar ou só sobre rezo ou devoção e tal. É muito sobre fazer um trabalho mais profundo de trazer a Terra. Que relaxana na Terra, né, amiga? Exatamente. Que relaxana na Terra. Que relaxana na Terra. É. Hoje eu tava meio que... Se tiver bem raladinha, começa a aprofundar. Se a gente não tá cantando, se a gente não tá movendo o corpo, dançando, mexendo os quadris pra poder transmutar tudo isso. Porque a gente transmuta muito a partir do coração, do ventre e também da garganta, né? Essa tríade. Então, a gente tem que movimentar isso. Gente, eu não sei quanto que é importante falar isso pra vocês. Mas não é de vez em quando. Não é na sessão de terapia. É todo dia. Tá que eu tava. Um lance, mana, do negócio do toros. Tóros é um negócio assim, toroidal. É energia que todo ser vivo... Tudo que é vivo, tudo que faz fotossíntese, que precisa do sol. Que é vivo. Tem esse toros, né? Que é a semente da vida, da flor da vida. E aí, eu vi a foto de uma maçã cortada no meio, assim. Teusas fractals, geometria sagrada, pá, o babá do lado da porção áurea que tem tudo, né? Tá até no nosso ouvido aqui. Aí você corta a maçã, você corta tomate, você corta... E aí a maçã tem aquele arquétipo do desejo. E agora é uma delícia. Adoro a maçã. Você gosta de maçã? Você gosta de maçã? Você gosta de maçã? Você gosta de maçã do amor? Eu adoro fazer magia. Eu não gosto tanto de comer, mas eu gosto de fazer magia com maçã. Ah, de maçã! Você dá alquimia! Alquimia! É, tá no alimento. É mesmo. Você corta lá no meio, você vê as cinco pentagramas ali. E o toros que circula ali, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de cima pra baixo, de baixo pra cima. E é aquela energia que a gente emana pra mão inteira. É aquela frequência, uma frequência científico, porque a Terra também emite essa frequência. E fica assim, vem, 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 pra frente, pra frente. E aí, quanto mais a gente canta, e a gente faz arte, e a gente vibra, a gente emana essa frequência. Para a Terra! E ela emana para a gente! E quando a gente fica com o toros pequenininho, emanando um pouquinho, a humanidade tá... Tá emanando! Tá bem, pessoal! Essa energia toroidal precisa ser maior. E é por isso que existem as alquimias, né, sacerdotisas. E me fala desse seu chamado, mulher. Como é que foi esse seu chamado, assim, desse sacerdócio mesmo, desse despertar pedrinho, desse ancoramento, que não para de chegar, né? Todo dia é uma emoção. Toda noite é um trabalho à parte. Ai, eu sinto que eu venho de umas linhagens espirituais, assim. De várias trajetórias. Linhagem espiritual, não sabia a gente. Linhagem espiritual. Gostei, linhagens espirituais. Quando sua alma, quando sua alma decide encarnar aqui, e ela começa a pensar na trajetória que ela vai vivenciar durante o processo internatório, né? Vamos sair do tempo, né? Vamos sair dessa dimensão 3D. Imaginar que você, como um princípio de vida, você tá vindo encarnar na Terra. E você não vai, não é como se fosse uma coisa sucessiva à outra. Na verdade, você vem e você meio que, sua alma se expressa em diversas dimensões e realidades diferentes. Então, você tem uma história de alma, né? Eu trabalho muito isso nos registros acásticos, pra poder recobrar mesmo a memória, né? E é que é um registro, mano? O que que tem esse negócio de registro? Esse registro é o quê? Registro o que, esse negócio? Os registros acásticos são, basicamente, é tudo que existe, né? Não é só, não é um lugar, ele não tá limitado a um lugar, nem ao momento do tempo. é como se fosse uma dimensão mesmo de realidade e lá contém é basicamente a biblioteca de tudo que já existiu, tudo que vai existir e lá você pode acessar qualquer coisa, então é possível que você através da guiança, né, da sua egrégora espiritual, você acesse informações sobre a sua alma e a história da sua alma, né, pode ser só a história da alma na Terra, então são várias encarnações e aí você percebe que você geralmente tem umas tendências, tem umas missões tem algumas coisas que você sente paixão, que você sente interesse na vida e não é por acaso, na verdade tem um entrelaçamento quântico entre você e todas essas vidas que você está vivenciando no agora e você pode integrar isso pra que você tenha uma visão de si mesma que seja mais profunda mais íntegra mesmo, né, não só como um ego, mas como um ser que tem uma história muito maior do que só essa vida e com esse nome que você recebe e toda essa historinha que você herda, né, dos seus ancestrais enfim então, tem muita sabedoria dentro da gente e agora a gente está justamente no momento do tempo num alinhamento gigantesco onde a gente está despertando os nossos poderes alquímicos e a gente está recobrando poderes que nós sempre tivemos coisas que a gente sempre soube fazer ou aprendeu a fazer em outras vidas, né e integrar agora não é pra que você não é pra se transformar uma cópia de outra vida que você teve onde, sei lá eu não estou aqui pra ser uma sacerdotisa como eu fui no passado eu estou aqui pra integrar sabedoria, né isso isso pra integrar a sabedoria que tem o passado às vezes nem aconteceu ainda é a dia do tempo às vezes o tempo não aconteceu e você fica ali presa no que nem aconteceu que é o passado que depois é seu futuro do presente e o tempo é exatamente o ar que é aquela coisa do padrão mental mesmo, né porque se a gente pensar essa alquimia toda é a água né é os elementos é porque a gente já é o quase o água a gente é o que oitê quase setenta e sete vírgula trezentos e vinte três ou né água células e o ar também tem gotículas de água porque a água é informação e fumação é água e ela sempre anda, ela sempre flui, ela sempre corre, corre e se transforma e a gente quer dar forma pra ela, né como que você dá forma pra sua água mana você faz reconhecendo que eu posso canalizar minha energia pra coisas que me dão paixão pra coisas pra cores pra sensações pra experiências e canalizar isso da minha alma diretamente né da energia feminina que é fluida em vez de tentar controlar você manifesta a partir de um estado de fluidez né porque a água ela sempre tá pedindo essa expressão se você começar a escutar e permitir que sua água flua naturalmente ela vai fluir pra alguma coisa criativa porque é naturalmente uma energia criativa né e ela tá sempre querendo um solo fértil pra ela fazer nascer sementes e germinar coisas novas e dar muitos frutos pra gente né mas é como que eu tava falando exige um trabalho de muita responsabilidade e eu não podia não posso deixar de falar nossa a energia feminina é muito bonita a energia feminina tá muito legal muito lindo mas também tem a parte prática que é aterrar essa energia né e trabalhar com ela de forma séria também às vezes e ao mesmo tempo leve dependendo daquilo que você tá sentindo tem que botar o fogo na Babilônia engraçado você falar em Babilônia mas é isso mesmo a gente tá pegando esse resgatando muita coisa né você fala em Babilônia já me lembra já me vem em Tractais de Alma também daquela época é muita coisa gente que a gente reprimiu e a gente tá resgatando agora né então o ponto que eu queria chegar é nesse momento tenha uma prática uma forma de vocês poderem canalizar a energia de água de vocês porque principalmente as mulheres tá mas os homens também estão precisando sentir mas como as mulheres elas já sentem muito elas estão eu percebi que a gente tá sentindo mais dificuldade pra se manter firme durante esse processo de transição que a gente tá vivendo de pandemia as coisas transformando então a gente fica assim mesmo fora do eixo e às vezes a gente vai ter que requebrar muito ter muito jogo de cintura pra poder manter a nossa missão e a nossa voz e os nossos poderes de criação né porque é muito foda você não tá se sentindo bem emocionalmente conseguir criar conseguir ter criatividade e força pra fazer o que tem que ser feito né então ter essa maestria na energia feminina de aprender a sentir tirar o momento do dia pra você se dedicar e expressar essa energia feminina dançar um pouco meditar pra você com a sua chana porque a mulher ela serve muito o outro né a mulher sempre tá ali com o filho ou tá com o pai com a mãe com o tio com o irmão com a irmã com a amiga às vezes né tem essa coisa do cuidar né gerar de ter que cuidar de cuidar de cuidar e esquece cuidar dela isso é um registro que a gente tem né e a gente tem que começar a voltar a pôr a chana na mesa é reconhecer esse poder fazer ela cantar fazer seu vida não deixar mais ficar calado e fica aqui uma bola fica uma bola e não sai aí você fica aqui criando um monte de coisa um monte de pensamento e vai alimentando gente aí vira endometriose a gente fica se afogando em emoções e energias que não estão sendo expressadas né e nós somos água nós somos seres emocionais é aí que a gente precisa perceber que não é um movimento muito fluido a gente tem que tá dando vazão então quais são os canais na sua vida de vazão pra energia feminina eu acho que é isso que a gente tem que tá se perguntando porque hoje eu percebi hoje eu movimentei muita energia eu tava sentindo muita dúvida eu tava sentindo muita ansiedade eu tava sentindo um medo principalmente medo de instabilidade financeira por causa dessa crise que a gente tá vivenciando né as pessoas elas tão realmente tendo que tomar escolhas priorizar né certas coisas nas próprias vidas e isso gera um medo né uma ansiedade e eu percebi que muita coisa era do coletivo mas que eu realmente tô em sintonia porque eu tô isso tá entrando pra que eu olhe pra dentro de mim e tire essas camadas de medo e de resistência e limpe as histórias da minha criança que vivenciou essa instabilidade financeira alto e baixo né porque a vida é isso você não sabe o que vai acontecer você tem que fazer o que você gosta o que você sente o coração bater que aí você faz e acontece porque foi passado isso né e esse lance do feminino é muito engraçado porque quando você começa a perceber todo esse feminino a gente tá mais com o masculino ferido que outra coisa né porque a mulher às vezes tem mulher mais macho que homem a mulher fica competindo com a outra mulher a mulher fica se achando menos feia mais bonita que a outra mulher a mulher tem inveja da outra mulher e não pode né gente porque que isso é isso a energia feminina consegue mudar isso porque isso é coisa do masculino essa parte do feminino é coisa de comparação de competição né a gente tinha tenda vermelha lá atrás compartilhava até hoje os filhos nas tribos o Macari tá um amigo indígena que ele tava aí ó o índio lá desfuniou quem cuida quem educa as crianças na tribo é a tribo inteira é assim nós somos comunidade né nós não somos competição nós não somos isso é a energia feminina aí quando você começa a se empoderar a entender dessa força feminina você começa a ver o quão masculina você tá mano nossas ancestrais nossas ancestrais minhas avózinhas minhas bolitas tudo macho brava porque as bichinhas tinham que sobreviver né exatamente não tinha nada errado no sentido de elas escolherem isso porque era o que elas podiam fazer por si mesmas né pra se manter firmes e viver a vida dela foi uma resposta de um trauma né que o feminino sofreu ao longo do tempo agora ela brava a cara de brava ficou a minha bisa olha o colar da bisa o pentagrama da bicha vai cair de bruxo bruxona isso é uma essência ancestral brava espanhola brava minha avó falava que ela era brava e é por isso né meu porque as ancestrais tinham que ser macho e aí a gente carrega toda essa linhagem dela essa coisa da linha que você falou também da linhagem dessa religião dos babados e aí a gente fica com essas coisas presas na rede masculina e aí agora a gente tem que peraí peraí não deu certo isso não deu certo gente e a gente tem que agora curar esse masculino falar calma vamos esperar com raiva a raiva precisa o movimento precisa mas a mulher tem que começar a falar o que ela sente sem medo sem medo porque o que ela vai perder não vai perder porra nenhuma chega mulher sempre sofreu abuso desde criança aí agora tem um negócio do virtual também e é dentro de casa isso até hoje porque qualquer ser humano ser humano qualquer ser tem que respeitar qualquer mulher pelo simples fato dela ser mulher porque ela é o que me apura ela pode estar peladona na esquina bêbada rebolando até o chão até rala tem que respeitar não tem que xingar não tem cara tem que ir lá é uma nave todo mundo vem por uma mulher que fica que é cíclica que o corpo da mulher se prepara todo mês pra fazer uma vida né mano a gente todo mês tá ali agora aí não faz a vida só em sangue aí o corpo é assim então às vezes tá às vezes tá às vezes tá o mais lindo é que todo mês a gente tem toda essa alquimia que acontece né mas mesmo o processo de menstruação a gente pode ressignificar da forma que a gente quiser né dentro do sagrado e eu particularmente vejo como um elixir muito mágico muito 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 mágico é basicamente a oferenda mais especial e divina que você pode fazer pra qualquer coisa pra terra pra uma deidade que você cultue né pra qualquer coisa que você queira se conectar mas de preferência coisas da terra né essas energias mais telúricas eu gosto das deuses escuras e Kali por exemplo gosta muito da oferenda do nosso sangue Sekhmet ela ama a oferenda é a oferenda mais sagrada e mais divina e mais poderosa se fizer isso se você começar a trabalhar com seu sangue de forma consciente sabendo de sabendo quanto que você é mágica as coisas elas vão começar a ser alquimizadas muito rápido pra você você pode ter certeza e ancorando isso nossa é tanta coisa é tanta insight eu tava fazendo um trabalho de liberação de emoções eu tava falando pra você que eu tava sentindo muita coisa hoje e aí eu estava lá movendo aqui liberando muita coisa no ventre e conectando com Madalena e eu comecei a fazer um rezo pra Madalena muito profundo da minha alma que tava vindo ali invoquei a energia dela e no meio do rezo na hora que eu tava naquela frequência bem alta eu tava escutando uma playlist eu sempre coloco no aleatório pra poder a energia guiando mesmo e aí no meio começou a tocar uma música pra Madalena enquanto eu tava rezando pra ela e eu tava assim eu tava muito conectada com o Rator e eu comecei a conectar com a Madalena e de repente a música dela começou a tocar e eu comecei a chorar e já liberei e transmutei gente tanta coisa tanta coisa depois a ansiedade que eu tava sentindo todo aquele peso que tava aqui e tava na garganta também é lógico o peso principalmente fica aqui na expressão de todas exatamente e aí a gente quando a gente tá liberando essas energias do ventre naturalmente a gente vai gemendo não sei se vocês fazem isso mas a gente vai liberando é o ar que sai eu adoro essa frase gente isso é transmutar na prática a respiração é a nossa fonte mais natural de transmutar emoções que estão dentro do nosso caldeirão então fica essa dica pra vocês é que nem o mar né o mar é o princípio feminino água salgada todas as nossas águas são salgadas as nossas lágrimas os nossos sangue é salgada é o princípio feminino é o ar que entra e o ar que sai o ar que entra e o ar que sai é o toro esquenta que sai é muito bom respirar e deixar o sol sair né você sabe que quando o bicho pega é a sua tem que fazer cantar cantar a melhor coisa que tem porque você expande a caixa do narco e vai vai sol desse som e quando a gente tá nesses processos é difícil fazer isso né é difícil você começa e aí ressoa até lá na esquina que nem o bebê chorando a gente volta a ser criança a criança simplesmente é uma entrega maravilhosa a gente esquece eu passei recentemente e eu tava sentindo muita dor eu tive uma crise no físico assim eu passei vários dias tava sentindo dor e o que me salvou eu fiquei resistindo por dois dias no terceiro dia eu não tava aguentando mais e eu comecei a vocalizar lembrando muito do que eu vivenciei no parto da minha filha e gente eu comecei a soltar e eram sons primordiais eram sons de sofrimento que eu nem sabia que tinha dentro de mim e aí eu fui deixando isso sair e incrível a diferença que fez assim por vários dias vários dias eu senti isso ecoando isso ressoando na época eu tava com a garganta muito inflamada eu tava tomando pastilha tomando medicamento pra ver se melhorava né eu até falei pra você você me falou do cravo mas aí eu soltando essas energias no dia seguinte eu amanheci com a minha garganta ótima então assim gente energia é tudo saber trabalhar com a respiração com os sons com o movimento super importante pra todo mundo agora que tá buscando essa alquimia do ser né essa alquimia da nossa essência a gente tá liberando espaço a gente não tá se divorciando de coisas que estão da nossa essência a gente não precisa ter medo nesse processo de morte do ego que a gente vai perder coisas que são essenciais pra nós porque isso é impossível na verdade a gente tá recobrando a gente tá reintegrando parte de nós que a gente tinha negado e o que a gente tá liberando quando a gente fala do processo de soltar né de se render de liberar de purificar é na verdade um processo de liberar espaço pra poder reconhecer quem você é e integrar essas partes de você que estavam perdidas ou que estavam distorcidas e reintegrar e se sentir mais firme na sua própria essência e aí as coisas começam a mudar fora de você e você entra já num padrão diferente de já não negar as transformações mas saber que aquilo tá te servindo é simplesmente a tua vida o teu universo se organizando e preenchendo os espaços que você liberou nessa liberação de resistências nessa purificação que a gente tá vivendo coletivamente as pessoas vê sempre o lado ruim perguntar aqui qual que é o tema da live boa pergunta sabe qual que é o tema da live eu não sei qual que é o tema da live mas o tema é compartilhar é a quimia das sacerdotisas né porque esse negócio de tema é cheio de caixinha o negócio é que não tem caixinha tema o tema é o talk show da Shana Shana a Shana fala a Shana a Shana fala as mulheres é o espaço pra gente fazer a Shana vibrar até a gente compartilhar com vocês né a gente tá criando a partir do caos isso retornando a essência muito bem Sara 8 é isso aí a gente às vezes mas o que que é essência vamos lá vamos lá vamos lá tô gostando desse papo e aí você me fala também o seu nome esse negócio do Dari 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 Sermaket Sermaket é Dari Serquete 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 é um nome espiritual que vem da essência escorpiônica que eu tenho e aí eu recebi ano retrasado foi quando a minha filha nasceu e foi na época que eu tava reconhecendo a minha essência mesmo né eu tenho uma luz escorpião eu tenho um chamado de me aprofundar eu vim com essa missão de me conectar com a terra e depois fazer essa conexão religare né pegar o fiozinho juntar dar um nozinho ali e harmonizar do meu jeito e cada pessoa faz do seu jeito cada pessoa é única porque cada pessoa tem a sua essência né então é aí onde a gente tá a nossa essência é a nossa força vital é toda a teia que transforma e que faz com que a gente seja nós mesmos né nossos códigos de luz e de caos também tudo que faz com que a gente seja nós mesmos é a nossa essência né aquilo que vem da nossa alma mesmo e do nosso a essência é isso então a essência é o que vem da alma é aquela aquela coisa mais profunda aquela fonte criativa mais profunda e autêntica dentro de nós claro que a partir dessa essência a gente pode encontrar ainda uma essência superior que na verdade é una né então essa essência superior ela se refrata em muitas outras essências pra poder experienciar diversas experiências e possibilidades é que nem as plantas as plantas cada uma tem uma essência elas são inteligentes né cada uma com a sua essência elas não tem dúvida que você tava falando tava com dúvida a dúvida é coisa do ar do padrão mental sim porque né as plantas elas não tem dúvida elas simplesmente tão ali vocês já viram ela em câmera rápida elas vão assim elas vão dançando o tempo inteiro já vão andar vão morrer vão renascer elas não tem dúvida já tão ligada não tem religare já tá ligada sim tá sempre enraizada né a gente que sai da terra e começa a ficar muito no mental e aí os orixás o povo fala dos orixás e fica aquela coisa é força da natureza é exatamente isso a ciência da planta né o que que os índios falam o xamanismo a bruxaria né essa conexão com a natureza observar as estrelas o céu como é que é que você é por dentro ó como é que a sua mão é igualzinho ali os galhos da planta as folhas se você ver ali a árvore de baixo pra cima assim ó parece os pulmões dos alvéolos os olhos também é igual é o que o barco o mico o mico então mano o homem viaja e aí pega e destrói a natureza só que aí ele esquece que ele não tá destruindo a natureza ele tá destruindo ela mesmo aí crucificaram o cara que ela fala gente amor eles deslouem entendeu eu tinha faia na babilão a planta é do amor é planta aí distorce tudo pega o tabaco que é uma coisa sagrada do xamanismo pô o tabaco tabaco você vê a fumaça né a fumaça é tão mágica né mano porque na fumaça você consegue visualizar esse elemento que nos torna humanos que é o ar que o ar ele bola ele bola ele bola ele borila como diz uma amiga minha Nádia ele borila 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 todos os elementos ele borila o fogo ele borila a água ele borila a terra o ar o padrão mental e é o único elemento que você não enxerga né você só sente e ele não para de entrar e sair de entrar e sair e aí a fumaça ela é mágica porque todas as religiões as coisas a coisa espiritual tem a fumaça o benzimento a vela a fumaça você consegue visualizar um pouco o que é a magia do ar com a fumaça e aí o homem pega e acaba com o tabaco porque o tabaco é sagrado é uma planta de rezo de proteção e o rezo tem que ser para fora não para dentro aí começa a tragar botar para dentro prende aqui dentro aí vai fazer mal então a profecia dos meus amigos Rope lá dos nativo americano que eles falavam da mulher búfalo branco e eles falavam falavam nossa medicina vai ser o veneno do homem branco tá aí né o cigarro matando uma galera viciando porque o tabaco tem essa magia mas aí é uma da alquimia alquimia é isso é o equilíbrio dessas magias né gente muita coisa foi subvertida na história se vocês repararem a própria história de lucifer né que era um anjo de luz e aí ele foi transformado no maior luz não é o sombra da humanidade né e ele foi ele realmente foi de algo completamente iluminado para o que decaiu a gente vê outra palavra ísis né ísis uma palavra tão sagrada foi associada a uma a um grupo terrorista e aí às vezes se você se você busca lá no google né às vezes aparece coisa de grupo terrorista relacionado com esse nome claro que não é um nome então assim tem muita coisa no sagrado a própria palavra pecado muitas coisas foram subvertidas e a gente precisa né subscrever me explica esse do pecado que eu quero saber quer dizer que é bom ter pecado então é verdade que está relacionado com sacerdotizes da lua tá com práticas das sacerdotizes da lua eu não lembro direito a etimologia da palavra agora mas depois eu posto nos stories mas tem a ver com essa prática das sacerdotizes né inclusive a palavra prostituta também com prostrare né com prostrar-se tinha muito a ver com a devoção do feminino com a natureza com a liberdade da sexualidade com os poderes cíclicos né da criatividade da vida mortimida e isso foi transformado em algo muito negativo eu estava assistindo um desenho com a minha filha essa semana e aí estavam no desenho estavam contando uma historinha sobre bruxas e a bruxa era um monstro assim tudo que ela comia era bicho era coisa ruim negativa então isso está muito introjetado e a gente tem medo de bruxaria uma coisa que muita gente me pergunta sobre isso porque muitas pessoas tem interesse tem interesse em saber inclusive sobre sacerdócio mas elas tem medo de ir para o desconhecido elas tem medo de lidar com energias a própria energia de lúcifer a própria energia infernal que na verdade é o que sustenta a nossa realidade se não existisse uma energia infernal não poderia existir a terra que é esse reino do meio onde a gente está aprendendo a integrar as polaridades então a gente precisa do inferno e a gente precisa dessa noção de paraíso também para a gente poder integrar e pegar puxar o fiozinho começar a trazer um pouquinho de cada um e tecer algo que faça sentido para a gente porque cada pessoa tem sua visão sobre isso não tem uma verdade é, mana esse negócio de bruxa a gente é, a gente com esse negócio de bruxa só da gente falar a gente já está cocriando as coisas que nem falar que a criança você falou da sua filha né? falou que estava assistindo o desenho da bruxa e tal e na minha época até hoje rola nossa, a criança é arteira a criança está fazendo algo de errado aí está fazendo arte aí já vai vinculando a arte como uma coisa feia uma coisa errada isso é uma coisa a gente parou por exemplo de pedir a benção para a nossa mãe mas a mãe é só a benção a minha mãe todo dia falava isso Deus te abençoe meu filho Deus te abençoe meu filho não faz mais isso gente não tem que pedir a benção benção de mãe é tudo nessa vida é bom ensinar sua filha pede a benção para a mamãe benção de mãe benção de mãe é tudo benção de vó benção de tudo a gente esquece de honrar inclusive o sacerdote das palavras é uma bruxaria você aceitar benção de inteligências seja inteligências planetárias inteligências cósmicas inteligências infernais inteligências da luz inteligências da escuridão tudo é válido tudo mano é lá no a gente vê da escuridão né você não está aqui para se iluminar você esquece essa ideia a criação é um para que ilusão maior para que ilusão para que a alienação maior do que a gente ficar buscando ser luz buscando ser bonzinho buscando se iluminar e vou matar o ego vou liberar o ego não o que é bom e o que é ruim depende do referencial é a correlação de partículas se você encarnou para matar o seu ego tudo bem boa sorte é aquela coisa da correlação de partículas eu acho incrível porque depende do ponto de referência o que é bom para mim às vezes não é bom para você o que é bom para você não é bom para mim então tudo bem algumas pessoas elas vão entrar mais em contato com a luz outras pessoas não e outras pessoas vão trabalhar com um para poder trabalhar com o outro e assim elas poderem unificar o que eu percebo é que muita gente que está nessa linha de frente de liderança de falar sobre coisas novas que estão chegando todo esse autocuidado a importância do amor próprio nesse processo de transformação que a gente está vivendo a importância da gente utilizar da arte de forma fluida no nosso dia a dia não para poder ganhar dinheiro você não está aqui para poder fazer isso você está aqui para expressar vai morrer tudo realmente viver com prazer mas para viver com prazer para poder viver ancorado naquilo que é importante para você que é a base da sua vida você tem que saber quais são os seus valores o que é importante para você depois que você descobre isso o seu desafio é poder manter isso então a gente não tem que ser só água a gente tem que sim resgatar os valores da nossa água dessa capacidade de se render é um processo a confiar que não tem que controlar mas você vai passar por isso se você respirar se você se movimentar é como um parto vai nascer alguma coisa linda vai acontecer você não precisa ter medo você não precisa nem resistir só respirar e deixar acontecer mas aí essa coisa da resistência tem muita gente que fala da resistência né ah somos resistência somos resistência mas aí mas resistência não funcionou tem que se entregar e ao invés de resistência a gente também precisa ser persistente né ao invés de resistente a gente tem que persistir exatamente a gente tem que manter a nossa força porque é mais do que nunca a gente está num período de trevas não tem como você se ligar a luz e esquecer que o mundo está passando por esse caos que está vivendo tem como a gente vir falar sobre o sagrado feminino e não falar sobre toda processão que a terra está vivenciando nesse processo a terra está vomitando coisas e nós também estamos porque a gente é um reflexo da natureza né então muita coisa que a gente está reiburgitando agora vomitando realmente botando pra fora por motivos que podem parecer absurdos sabe uma notícia uma imagem que você vê no instagram até mesmo essa coisa da comparação você entra no instagram de uma pessoa que você deveria estar admirando mas como você não está se sentindo bem com você mesmo você não está se amando você se sente insultado pela beleza pelo bem estar de outra pessoa que está ali na hora é trigger gatilha você começa a sentir uma bosta então a internet ela nos dá muita informação ela abre muita margem pra comparação e ela rouba muito da nossa energia vital então a gente pra manter nossa energia vital a gente precisa estar na terra pra estar na terra a gente tem que estar consciente de que tem várias coisas acontecendo tem vários desafios pra transcender tem várias coisas que não podem ser ignoradas mais né não adianta a gente querer botar ali no cantinho e fingir que está tudo bem a gente precisa olhar pra essas questões e pra manter isso é aí que entra toda essa movimentação de integral a energia feminina de entender que está acontecendo um processo e a gente precisa respirar e deixar acontecer e também entender que esse fractal da energia cósmica está aqui dentro da gente e a gente pode utilizar dessa sabedoria e a sabedoria ela vai te guiar pra uma integração da tua energia feminina com a tua energia masculina então é aí onde entra o processo de organização de persistência de saber ter estrutura saber ter coragem pra poder ir além do medo e fazer algumas movimentações que você precisa pra poder transcender esse grande parto que a gente sabe e é muito louco porque a gente fica pensando não, eu vou chegar lá no topo da montanha quero chegar ali no topo que nem aquele filme que eu vi esse dia vou chegar ali no topo e aí você vai, dai cheguei e aí você chega no topo e aí e aí e aí você percebe que não é o chegar no topo é o caminho pra chegar no topo esse é o lance mano exatamente cara e todos os dias você vai ter que se escolher todos os dias todos os dias você vai acordar você vai se lembrar quem você é o que que você quer quais são os seus valores o que que você quer pra sua vida você tem que saber muito se você tiver perdido você vai se levar pelo caos você vai se perder nessa bagunça essa muita bagunça gente que tá acontecendo e a gente precisa estar atento todos os dias eu tava falando isso pra um amigo meu de que não tá fácil mas a gente tem que me motivar todos os dias pra poder fazer o que eu preciso fazer porque eu trabalho né eu tenho uma boca pra alimentar eu tenho a minha também eu mereço conforto eu mereço bem-estar né mas eu também tenho muita coisa pra realizar pra movimentar pra trabalhar pra poder materializar os nossos sonhos e tá desafiador nesse momento mas é possível desde que a gente se escolha todos os dias você acorde e você fala hoje eu vou dar o meu melhor hoje eu quero que o meu dia seja assim tem três coisas que eu quero realizar hoje vou lá fazer essas coisas a gente não precisa ir muito sabe não precisa criar uma lista de afazeres gigantesca a gente tem que ser compassivo no processo fazer pausas né pra poder a gente não consegue fazer de uma vez tem que ser leve prazer prazer a gente tem que se organizar ao redor do prazer a gente não tem que se orientar no sentido de se preocupar de ficar ansiosa desse caos a gente tem que se organizar para o prazer pra poder fazer tudo o que a gente tem que fazer mas se sentindo bem com nós mesmas né sentindo presença você tá ali realmente fazendo aquilo ou você tá só fazendo porque você tem que ganhar dinheiro ou porque realmente colocar a presença deixa eu mostrar deixa eu ver cadê a bichinha ela não quer vir não como que ela chama ela tá assustada com a sua vem aqui foi uma gotinha eu sou boazinha eu sou boazinha eu sou boazinha ela tá assustadíssima é isso gente olha quanta gente falando aqui dos pensamentos falou do cachimbo da fumaça é o feminino é porque o cachimbo até que a lua reiou que tá aí ó é interessadíssimo da fumaça feminino masculino feminino olha que bonito aqui gente esse cachimbo foi a a Suzana aí do lua rei que fez olha bonito fez canalizado com o serpente com tudo e é bem isso porque aqui a haste é o masculino né é o masculino e aqui é o fornilho que é o feminino e aí você põe o tabaco que é o sême que eu rezo é o que me e catch a fire na Babilônia e orar e vigiar e só pra fumaça sagrada né deusa meu tempo tá terminando aqui eu amo vamos cantar uma música eu ia falar isso pra você cantar uma música pra mim com a sua filha pega ela ela tá me chamando ela não vai querer ela não gosta ela tá muito assustada com a sua máscara sabe como que ela chama é assim é Isis 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 la 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 li la la li nada olha lá o pai da Isis é pai da Isis Isis buela buela Isis Isis buela buela aguilita meu amor muito obrigada gratidão adorei falar com você hoje nessa quinta-feira horário de Maria que você tenha bom descanso que as alquimias continuem muito prósperas e eu não vejo a hora da gente se encontrar pessoalmente porque você tá onde agora mesmo que lugar deste planeta você está habitada pega que delícia balzonte ah um balzonte ah muito pão de ques vamos nessa vamos surfar essa onda e quando terminar esse processo a gente se encontra gratidão gente todo mundo que participou muito amor aí pra vocês até mais valeu galera boa noite até a próxima bye bye Tchau.